Música Bem-vindos ao Jornal de Gigerão Esta semana, duas notícias atravessaram toda a região saleia Fernando Seara, impedido pelo tribunal de se candidatar à presidência da Câmara Municipal de Lisboa José Sócrates, convidado pela RTP para regressar a Portugal e exercer as promoções de comentador da televisão pública É por este assunto que vamos começar Vamos pedir a opinião aos comentadores do Jornal de Gigerão Senhor Domingos Cadastra, o que é que acha do Sócrates voltar a Portugal e ir para a televisão? A televisão não, 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 não tenho tempo que eu... Passo a ver o dia de moinho, não, não tenho tempo A minha mulher é a que vê tudo, as novelas, aquilo tudo, ela ouve tudo Mas dá-lhe agora para lá estar ruim, se falar para a massa que está a dolemático e não... Não, não, não... Ele é de política e televisão, não... Mas política é o tema, velho, o careca Pensei que estava a estar para o Benfica, afinal era para a Câmara, mas não bastei Agora a televisão não, não... Mas... Houve um sacaneira com esse nome, Sócrates Foi, foi para o meu ministro Um sacaneira com o meu ministro Agora, artista de televisão com esse nome, não conheço nenhum Vão, venham cá logo à noite, venham cá logo à noite, está a cá a minha mulher e ela, sabe tudo de ficar bem velas Muito obrigado, São Fingues, que andaram a ter as melhoras à esposa Vamos agora ligar diretamente para outro comentador do Jornal dos Jigarossos Manolinho Pé de Salsa, presidente do Party da Bagatela Olá Manolinho, o que é que pensa do Sócrates na televisão? Acho ótimo, ótimérrimo Eu adoro Sócrates, adoro! Eu nunca me esquecer, foi ele que fez aprovar a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento dos gays E eu, que sou uma pessoa que sou contra as relações sexuais antes do matrimónio, ainda ontem estava na cama com o meu esposo E disse, Zé Augusto, se agora me estás a comer, agradeço ao Sócrates Bom, vamos até o Alentejo, onde nos espera um dos principais comentadores deste Jornal, o Compadre Vicencio Compadre, o que é que pensa do Sócrates na televisão? Até mas esse não foi o Magaro que fez a lei dos pernoetes Houve uma interferência nas transmissões via satélite para o Alentejo Vamos então agora comentar a segunda notícia desta semana Fernando Ceara não se pode candidatar à Câmara Municipal de Lisboa Foi impedido pelo Tribunal O que é que pensa disto? Um dos nossos comentadores também O nosso comentador residente, Sr. Juiz Conselheiro Augusto Padalacerda Ora bem Dura lex é do lex A lei é dura, mas é lei Seja em Portugal, seja em qualquer país do mundo Por isso é que nós, em Portugal, temos das melhores justiças que se praticam na Europa Para nós, juízes, as pessoas são todas iguais E só um parvo é que pode estar a fazer uma pergunta dessas Um ignorante É que o que se passa com o Fernando Ceara não o tem E que paração ao que se passa com o Fernando Costa O das Caldas? O das Caldas Ora bem Vamos lá Fernando Ceara está a três mandatos consecutivos na Câmara de Sino E a lei diz que não se podem fazer mais que três mandatos É por isso é que ele não se pode candidatar à Lisboa Agora, Fernando Costa Fernando Costa está a mais de três mandatos na Câmara das Caldas da Rainha E a lei diz que não se pode fazer mais de três mandatos Ora, é um caso completamente diferente, não é? Por isso é que ele se pode candidatar a outros É diferente Um fez três mandatos e o outro só fez três mandatos Depois vamos ao segundo caso completamente diferente Um é do PSD O Ceara é do PSD E o Fernando Costa Que diabo é do PSD? Coisas completamente diferentes Coisas completamente diferentes Querem mais? Revistas a revistas a revistas cor-da-rosa Ou os juízes conselheiros a candidatarem-se A presidência de clubes de futebol Não! Nós juízes somos pessoas recatadas E eu não admito que me voltem a fazer perguntas extras O Fernando Ceara não se pode candidatar à Lisboa E o Fernando Costa pode-se candidatar a outros Porque são coisas completamente diferentes Olhem-me daqui Aquele é onde é que eu tenho que estar no juízo baixo Desculpem-me lá Aquele é onde é que eu tenho que estar no juízo baixo Onde é que é o autocarro com o juízo baixo? O Palácio da Justiça Agora é no juízo baixo